E aí Eu não teria coragem de morar numa casa dessa De jeito nenhum Não moraria jamais Eu acho que as armas Hoje morreu? Sim Eu acho assim que Todo lugar tem gente que morreu Eu não vou parar de ficar nos lugares Porque morreu de jeito nenhum Ah não Não tem que falar pras meninas isso É que morreu assassinada Eu não, moraria de boa Não tem problema nenhum Eu não, acho Eu vou contar um fato curioso pra vocês Na prisão a Elis Mulheres falando sobre eles Eu questionei Eu falei que era 100% certeza não Deixa eu falar avó Tchau É que foi respondendo vagabundo aqui A Suzane na prisão Ela conheceu a Sandrão Que ela era ex da Elis e Matsunaga Olha só o plot twist Sandra a namorada A Sandrão ela era ex da Elis e Matsunaga E ela ficou indo por 2 anos com a Suzane von Richthofen Aí depois elas foram separadas de prisão Daí não conseguiram estar mais juntas Hoje em dia ela é casada com Casada não Tá juntada com empresários Ai mano Porque não é nem que ia derrubar os fantasmas Derrubar as coisas Mas é que Ai, só de lembrar Só de lembrar É, eu ia ficar lembrando Como a pessoa pode saber Como ela morreu de paulada Esbagaçante E depois ela ainda sufocada Foi paulada ou foi facada? Foi a paulada, amiga Ai, deu paulada na cabeça É... Paulada na cabeça Depois ela sufocou com um pano e água, né? É porque quando a pessoa morre a paulada O corpo da gente, tipo Não fica quieto A gente fica fazendo um barulho Assim, bem alto, entendeu? Ai ele pegou Botou um pano Na mãe Isso, o pai morreu na hora E não fez o barulho não Mas na mãe Ela ainda resistiu Ela pediu pros filhos Tipo, ela pediu Ela queria Por favor, não mata os meus filhos Ela, tipo Ela tentou ainda ser misericórdia Tipo, ela não queria que os filhos, né? Tipo... Os filhos saibam de matar Ela falou isso Ela mal sabia, né? Então ela falou isso Aí, depois que ela morreu mesmo Ficou regurgitando, assim Daí ele enfiou um pano E depois jogou água Nossa... A gente caiu Nossa, eu juro pro Deus Eu juro pro Deus Eu acho que a pessoa Que faz uma coisa dessa aí Ela faz qualquer coisa, assim Na vida, sabe? É meio psicopata É terrível, gente Não consigo nem imaginar essa cena Cruz Eu sei que o ser humano é um animal, né? Que muitas vezes Quando a gente tá com raiva A gente pensa coisas E faz coisas terríveis Mas assim, ai tem um limite Pelo amor de Deus É Tem tudo, tem limite Eu tenho medo até De me relacionar, sabia? Ah, eu só faço chamar, sabia? É que eu penso isso também, vai Porque assim Vai que eu vou me relacionar com um psicopata A gente fica até com medo do ser humano, né? Por isso que eu não saio com ninguém do Grindr No aplicativo que eu tenho medo Uma vez eu falei pro menino Eu perguntei se ele ia me matar Ele falou assim, que tipo Que história... Eu já perguntei também Ele falou assim, que história é essa? O meu cérebro, ele vive ainda o tempo todo assim, me policiando, sabe? Às vezes eu penso numa besteira e falo Ixi, menino Não tem que tomar conta disso É Não pode falar isso Não pode falar isso É Eu fico me cancelando Me autocancelando Meu Deus, hoje tá só a live das fake news, velho Ó, meu amor, tá aqui Tá aqui no coisa, né, meu amor Eu não falei que é verdade Quem tá falando aí é a mente, né? Eu não falei que é verdade Eu também comentei que pode ser Eu comentei porque o pessoal do chat comentou O que, gente? O que? Que eu perdi? Sobre ele, tipo, fizeram uma... Fizeram uma... Falaram que ele era... Não sei o que lá Eu vou falar Tem que saber... Tem que apurar Eu sempre apuro antes Ele quem? Que eu perdi o meio da história Ele já sabia que a diferença é que você se pronunciou Ah, então Eu vi, eu vi ele se pronunciando no Twitter Ele postou um textão lá Eu conheço esse ator Conheci agora E já detesto E já detesto E já detesto Mas parece que era coisa antiga E ele já se policia nisso Mas é que, gente, pra ser bem sincero Eu nunca endelso homem assim, né? Sim, é, se não é Porque sempre vem, né? Pior que é real, viu? Sempre vem com alguma coisinha junto ali Um chorume Ah, mas tem os atores gostosos que sempre acabam dando um biscoitinho Aquele... Ai, o Chris Prass Olha, chegou ele O Chris Prass O Chris Prass Também Que faz... Agenda da Galáxia É pôde, pôde E ele é... Diz que ele é super pôde Que ele é... Trump Ele é evangélico Todo... Não é só nem evangélico Ele tá num lugar lá Ele participa de uma religião É... Que... O pessoal é pôde Ele tá do lado da caixa Ele pegou com o Franklin a caixa Ai, que ótimo Parece que ele é muito bom, nossa senhora Porque buga, tem um bug, né? Se a pessoa tá com a caixa na mão e tu derruba ela, todo mundo grita Só que se tu derruba com o Franklin, continua na mão da pessoa Aí tu derruba ela, todo mundo grita do mesmo jeito Acho que depois dessa eu vou migrar pro LOL Depois dessa eu vou começar a babarizar as de killer, então Ai, eu vou de LOL junto Babarizar as minhas briganças Aquela corrente ali, ela tá aumentando Eita O que que acontece quando ela fecha 100%? Aí, ficamos correntinho É tipo o sono do Fred, quando fecha, a gente tem que pegar a caixa Fazer uma vez eu peguei a caixa, ele veio e teleportou pra cima de mim Ui, eu não creio pra cá Ui Estou no palores, errou, podre Vou tirar então ali, ou você vai? Será que você terminou pra ela tirar que eu tô 70%? Ui Merda O que foi isso? Tu tá fazendo aqui? Eu dei 10 hard na hora errada Gente, a caixa é bativar, viu? Vai ter uma bala não Ele ativou aqui em mim Ai meu Deus, a corrente O que é isso? As correntes de Andrômeda Ah, eu peguei, mas não vai dar pra fazer Ele vai vir em mim, eu vou tentar correr Olha pra trás Eu quero olhar pra uma pica Ele tá comigo Por que a corrente saiu de mim? Parou de vir É porque pegaram a caixa É porque pegaram a caixa Nossa, essa lama tá pegando fogo, que que é isso? Tem como você Ele tá sem raio de terror nenhum O resto Epa Pode não Caso tem raio de terror Ai que óbvio A caixa Ele pegou a caixa Ele pegou a caixa Eu vou gritar Ai meu Deus, o que é isso? O que já apareceu aqui? É porque ele pegou a caixa Ele pegou a caixa Ele pegou a caixa Fudeu Insuportável Ai não dá pra fazer gerador assim não, gente Não dá Eu tô indo atrás da caixa Mas eu tô ferido Ele vai me matar Gente, que que é isso? Eu tô toda amarrada Não consigo andar Tem que segurar o M1 Aham O Dando Aranha vai ser legal O Dando Aranha vai ser legal O Doutor Estranho também Não tinha uma caixa aqui pra me pegar Não tô entendendo porra nenhuma Tem uma caixa aí, Vanessa, pra aparecer pra você? Não, eu usei a caixa e ele teleportou Eu gosto dele pulando janela Que ele meio que parece que atravessa assim Como se fosse uma... Doutor Estranho vai ser tudo Doutor Estranho com a WandaVision Ah, eu não Aqui, a Avenida Eu vim procurar aqui Sabe aqui em cima do barco, alguém, por favor Eu Tô aqui Deixa eu segurar também Ele tá aqui, será? Tá, tá por aqui Ai Corre, amiga Tá em mim, tá em mim, tá em mim Ai, meu Deus, amei Muito bom mesmo Essa corrente do caralho Me solta, ai Me solta Ai, que não, gente Não dá pra fugir desse homem É podre Sim Não dá pra fugir Gente, como é que pede isso pra você? Ele já tá aqui do meu lado Peraí Gente, vou entrar no struggle Vou entrar no struggle Peraí, já gostei nada Malum, Malum tá coisado Malum tá com ele Ih, entrou no celular Ai, entrou o amigo Nossa Patrícia Deixa eu curar, vamos curar Cura quem? Ai, meu Deus Tem uma corrente Olha lá, já apareceu aqui o negócio azul É, já vai vindo Ele não pegou Ele não pegou Tem uma caixa ali, ó Tem uma caixa ali É, caiu da minha mão, hein Eu vou pegar a caixa Eu vou pegar a caixa Eu tô aqui no outro gerador já Ai, meu Deus Essas correntes Que ódio Cai Meu Deus 300 mil correntes Milhões Milhões Para Ai, não dá pra fazer mais nada Não dá pra fugir Ah, menino Que genônio isso Ai, ele tá aqui Tá aqui Vindo no que? Acura que volta aqui Volta aqui Ai, meu Deus Não dá Pior que não dá pra fazer nada Ai, meu Deus do céu Não Pera, não Pera, não Vai, vai Vai Acaba desviando de algumas horas Ai, meu pai Não Ahtrizes mal vias, ela participava de uma aceita sexual Quem participava disso? Mas que receita era essa? Ela fazia sexo? Era mulheres que viravam escravas sexuais, amiga. Aquela morena do olho azul? Não, a loira. A loira, passada. Ai, que susto, Vanessa! Ai, passei que o meu coração saiu pela boca. Na hora que eu levantei o bof, já tava aqui me esbarbarizando. Ó, mulher, vamos pôr resultados. Ela participava mulheres, que eu vou, que eu vou. Pega eu, pega eu, pega eu, pega eu, pega eu. Isso. Pega eu, pega eu, pega eu. Tá pensando o quê? Tá pensando o quê? Pera aí, pera aí, pera aí. Eu vou mamar você. Meu Deus, que merda. Gente, tá com muita corrente. Mulher, não dá quando fica assim. Trilhões. E pior que, ele é um ótimo pra calteragem rush, porque tem que fazer a caixa. Ai, demora. Sim, se eu não fiz... Mas sempre tem um correndo atrás da caixa, né? Quando é a gente com ele. Mas quando é a gente contra... Olha isso, olha isso. Ele teleportou. É, então eu tô pra caixa ou não? Pronto, eu tô pra caixa. Eu usei a caixa, e aí ela abriu as correntes no meu pescoço. É, aí ele foi pra ir pra você. Eu fiquei gozado, tô toda gozada. Passa aqui nesse armário. Passa aqui nesse armário. Tô gozada, vai, vai, vai. Goza! Barbarizou no redom. Toma pra parar de palhaçar. Será que eu consegui dar outro redom? Vai pra lá. Não tem nada, não tem nada. Exaute, Tom. Goza, 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 goza. Que no... Eu não acertei. Aí, mulher, do outro lado, Gunia, vai pra... Vai ali, 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 ali. Ai, ai, vai indo, vai isso, na gestão. Ai, ai, do lado, do lado... Não, 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 não. Volta atrás de você, isso aí. Ali, atrás, ali, mulher. Onde, onde, onde? Eu não tô vendo, eu não tô vendo. Eu não tô vendo, eu não tô vendo. Eu não tô vendo, não. Eu não tô vendo, não. Onde tava isso? No cantinho. Eu vi o... Eu vi o barulho. Você não escutou o barulho, não, mulher? Não. Tava lá no canto de chuva. Eu fiquei pra gente ter essa vez. Eu já sei da sua... Você tinha que andar... No canto mesmo. Tava colado no muro. Tava colado no muro, ué. Ele gritando, a Samy não ia escutar, não. É. Eu fico nervão. Francesco no picolini. Ai, realmente, não dava pra escutar mesmo. Aceita que dói menos. Eu quero ir grandes andres. Euxe, eu respiro assim, velho. Devemos. Legenda por Sônia Ruberti